O Hospital de Base de Rio Preto inaugurou na semana passada a Unidade de Radiologia Vascular e Hemodinâmica, um centro de excelência em exames. Para compor o núcleo, o principal investimento da instituição foi a compra desse aparelho. Esse angiógrafo digital é um dos mais modernos do mundo e custou a Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Ele vai beneficiar principalmente aos pacientes do SUS em diversas áreas da medicina, como a Neurologia e a Cardiologia. O Hospital de Base adquirindo esse aparelho vai poder abranger mais cidades e fazer mais exames com esse aparelho e com maior precisão. Segundo o médico, o equipamento pode preservar também a saúde dos pacientes. Afinal, com as imagens em 3D, a ingestão de contraste pode ser menor. Agora, com essa aquisição, usa-se menos contraste, que é agressivo para o rim. A nitidez das imagens não tem comparação. Em escala e preço menor, mas também com modernidade, esse aparelho tem o objetivo de evitar aquele incômodo na hora de fazer exames de sangue. Com ele, fica bem mais fácil encontrar as veias. Tem uma nova técnica para coleta de exame, principalmente para pacientes que têm uma veia difícil, que a veia não é fácil de se achar. E com esse aparelho, a visualização é muito boa. Obrigado. Obrigado.